Estou contando as pedras no caminho Tenha em mente a meta do chegar Colorindo o mundo num sorriso Sustentando o gosto no olhar Da janela tudo é mais bonito Sinto arte e música no ar Deito a pensar no meu benzinho Com suspiro volto a sonhar Quero todos meus amigos Domingo a tardinho, pôr do sol A noite um chope, um papo no barzinho E só sair pra ver o sol Pra ver nascer o sol Pra ver nascer o sol Pra ver nascer o sol Vou contando as pedras no caminho Tenha em mente a meta do chegar Colorindo o mundo num sorriso Sustentando o gosto no olhar Quero todos meus amigos Domingo a tardinho, pôr do sol A noite um chope, um papo no barzinho Domingo a tardinho, pôr do sol E só sair pra ver o sol Pra ver nascer o sol Pra ver nascer o sol Pra ver nascer o sol Se inscreva no canal Quero todos meus amigos Domingo, a tardinho, o pôr do sol A noite um show que um papo no barzinho E só sair pra ver o sol Pra ver nascer o sol Pra ver nascer o sol Pra vencer o sol Pra ver nascer o sol Pra ver nascer o sol